No LabVIEW de hoje iremos demonstrar como efetuar tomografias tridimensionais utilizando o 3D OCT Maestro 2 da marca Tópico. Iremos demonstrar a aquisição com o protocolo 3D Mácula, porém as aquisições dos protocolos 3D Disco e 3D Whitefield são semelhantes. Iremos clicar no botão 3D Mácula, nosso paciente irá se posicionar na queixeira. Nessa tela de aquisição nós temos algumas interações possíveis com o equipamento. A primeira delas, essa tomografia será feita apenas do olho direito, apenas do olho esquerdo ou em ambas, na posição central. Podemos optar também pelo ponto de fixação interno ou externo. Na opção Advance iremos ter outras opções, dentre elas compensadores de dioptrias com lentes negativas e positivas, módulo de catarata para pacientes com opacidade dos meios, etnografia colorida e filtro para pupilas pequenas. Para efetuar a aquisição devemos seguir apenas 3 passos. O primeiro deles, posicionar o olho do paciente entre as duas linhas azuis fazendo a movimentação da queixeira elétrica. Próximo passo, clicar no centro da pupila do paciente e por fim, clicar no Capture Start. O equipamento automaticamente irá efetuar o autoalinhamento, o autofoco e por consequência, gerar o autodisparo após a contagem regressiva. Automaticamente, o equipamento envia os dados para a plataforma de gerenciamento de dados para que possa ser processada e, por consequência, gerado um relatório. Automaticamente, o equipamento endgale da opaca de gerenciamento de dados parafalls Colin